Bora lá, que o trabalho hoje vai ser grande. Oi gente, tudo bem com vocês? Então, como vocês leram aí no título, hoje eu tenho o prom. Caso alguém não saiba, eu tô cursando Senior Year aqui no High School dos Estados Unidos. Eu tô terminando já meu último ano, daqui a pouco eu me formo. Então, gente, como eu já tô acabando, sim, o ano, eu vou ter a minha prom, a minha formatura, hoje à noite. Então eu tenho 5 horas pra me transformar disso aqui para uma princesa linda, arrumada, cheirosa, maravilhosa. Esse que vai ser o vídeo de hoje, tá? Vai ser um arrume-se comigo para o prom, mais um vlog na festa. Deu uma hora agora, um e ponto, e eu acabei de treinar, fiz um workout de braço. Então o esquema vai ser assim. Agora são uma hora da tarde, e 5 horas, ou é 5 e meia, eu vou jantar com a minha amiga. A gente vai num restaurante chamado Olive Garden pra jantar junto, então a gente já vai pronta jantar lá, e a gente vai junta do restaurante para a festa do prom. Eu tenho muita coisa pra fazer, eu tenho que lavar meu cabelo, eu vou pranchar ele todinho, fazer um babyliss, fazer minha maquiagem, botar roupa. Assim, tem muita, muita coisa pra fazer. Então é isso, espero muito, muito que vocês gostem do vídeo. Então vamos começar nossas arrumações. Primeiro passo da nossa transformação de hoje é um banho, né? Um banho bem, bem tomado. Vou hidratar o meu cabelo todo, vou depilar minha perna. É uma princesa, esfoliar o que eu vou ficar bem cheirosa. Vai demorar um pouco. E olha, gente, eu fiz as minhas unhas, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu fiz elas assim, transparentes, com esses meio que brilhinhos assim, combina com o meu vestido, que vocês já vão ver daqui a pouco. Mas enfim, tô amando as minhas unhas grandes, ó. Eu vou lá tomar um banho. E assim, eu tenho que correr, porque como eu falei, tem uns 5 horas e eu tenho muita coisa pra fazer. 5 horas parece muita coisa, mas assim, ó, no instante passa. E quando eu tô gravando o vídeo, então, assim que eu perco o tempo mesmo. Então eu vou lá tomar meu banho, fazer a esfoliação, tudo direitinho. E daqui a pouco eu falo com vocês. Vou usar o nosso Get Better With Me para encher o buchinho. Vou almoçar, depois eu vou voltar a me arrumar. Tchau, tchau, tchau. Gente, eu terminei de fazer a chapinha e o babyliss no cabelo. Tá prontinho aqui, ó. Eu só tô retocando um pouco os cachinhos porque eles estão caindo, não sei porquê. E eu preciso que eles durem a noite toda, no caso. E agora são 13h23. Mamis fez o meu cabelo aqui pra mim. Eu fiz o babyliss, daí ela passou um spray pra fixar e fez umas trancinhas e prendeu aqui atrás. Tá muito lindinho. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou aqui atrás. Tá muito lindo. Olha, tá passando cabelo de princesa, né? A gente colocou essa fivelinha de coroa. Ficou assim o cabelo. Muito lindo. Agora eu vou botar uma máscarazinha assim pra fazer um skincare e vou fazer a maquiagem. E agora são 4h11. Então é isso, gente. Tem que correr porque já tá na hora. Enfim, vamos lá. Vou colocar esse daqui que é de colágeno, hidratação, sei lá o que dá, as contas da olhamazinha. Daí você coloca assim, deixando 15 minutos e não precisa enxaguar. e não precisa enxaguar. Não precisa enxaguar. Não precisa enxaguar. Não precisa enxaguar. Eu só quis que você sabia. Assim ficou a make, gente. Tá muito linda, sério. Eu amei. E daí eu vou ficar levando o lip tint gloss pra passar lá na hora que, como eu falei, a gente vai jantar primeiro. Inclusive agora são 5 em ponto. Eu tenho que chegar lá em meia hora. Então eu já tô quase pronta. Só falta perfume, vestido, sapato e acessório. E pronto. Isso aí eu resolvo assim, 10 minutos. Gente, eu tô pronta. Olha aqui o meu vestido. Sério, é maravilhoso. Ele muda de cor, assim, é tipo um holográfico azul e rosa. Sério, muito de princesa. E daí, ó, cabelo, a make e tudo. E botei um salto. Botei esse aqui, ó. Off whitezinho. Eu tô me sentindo assim, muito princesa, cara. Eu vou levar batom e glóide na bolsa, porque a gente vai comer, então eu vou ficar retocando o tempo e o tempo. E vou levar câmera também, né? Eu vou levar vocês comigo. Gente, olha isso aqui. A unha, maquiagem, cabelo, tudo. Tá? Tô muito feliz. Então a gente tá saindo agora. E é isso, ó. Eu também coloquei brinco, esse colazinho. E vamos sair agora. Tô muito emocionada, gente. Sério, tô muito animada. Então vamos para o prom. Gente, já estou prontíssima, né? Coloquei perfume, os brincos, colar tudo. Estou linda, que maravilhosa. A gente tá indo agora pro Olive Garden, que é o restaurante lá que eu vou encontrar os meus amigos. E daí a gente vai jantar lá. E é na rua da festa, tipo assim, no mesmo local. Então a gente vai jantar e direto pra festa. Então estamos saindo agora. Eu já estou prontíssima, que maravilhosa. Gente, sério, eu tô muito, muito ansiosa. E quando chegar lá no Olive Garden, eu vou filmar pra vocês. Gente, tô aqui no estacionamento. Já tô vendo a minha amiga ali. Ela tá aqui na porta. E você já conhece ela do vlog passado. Ah, ela tá ali. Minha mãe está estacionando aqui. Eu vou descer. E chegou no Olive Garden. Tchau, mami. Guys, nós estamos no Olive Garden agora. Eu estou aqui. Meu date, Eddi. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Leida maravilhosa Eles pediram um apaguete com molho alfrido E ele pediu o peixe Nós estamos agradecendo a ela por o peixe Obrigada por o peixe Ok gente, chegamos aqui no local do promo O tema é de circo, olha Estou eu e Eri aqui Olha que legal o cara aqui O tema é de circo Estamos aqui na festa Me e Eri, olha que está bonito Tudo bem legal É circo-se E aí Sim, eu vou ele Ok, vamos ao redor Sim Então, para o que o do Se inscreva. 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 Se inscreva.